O setor da aviação respira saúde e prevê-se que 2024 seja um ano histórico. De acordo com uma projeção da Associação Internacional de Transporte Aéreo, espera-se que seja alcançado um novo recorde no próximo ano, com 4.700 milhões de passageiros transportados, superando o máximo estabelecido em 2019. Em termos financeiros, o recorde traduz-se num crescimento das receitas de 7,6% e num lucro líquido previsto superior a 25 mil milhões de dólares. As transportadoras aéreas foram duramente atingidas pela pandemia devido ao encerramento de fronteiras e às restrições nas viagens e registraram perdas acumuladas de 183 mil milhões de dólares entre 2020 e 2022.